Música Como assim, ó? Calma pra mim, vai. Essa daqui é da befinas. E fica muito bacana, fica muito bonito. Vocês estão aqui no jogo com a gente. É mais ou menos assim, ó. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. O que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.